O Brasil foi apontado como um dos países que mais arrecadam tributos no mundo. Nenhuma novidade, né? De acordo com dados divulgados em âmbito nacional, até outubro desse ano, o governo federal arrecadou cerca de 15 trilhões de reais em impostos. Em âmbito estadual, os números ficam em 31 bilhões de reais arrecadados. E no município, esse número chega a 58 milhões de reais. Estudos apontam que os brasileiros trabalham cada vez mais somente para pagar tributos. Em 1996, o brasileiro trabalhava pelo menos 100 dias para pagar os impostos. Em 2016, esse número chegou a 153 dias somente para o pagamento de tributos. Outro dado divulgado é que o brasileiro paga cada vez mais impostos aqui no Brasil. E o Brasil é um dos países que mais arrecadam impostos e um dos que oferecem os piores serviços à população. Um reflexo disso nós vemos nas ruas, entre a própria população. Todos com seus orçamentos apertados, com tantos impostos e que não recebem o devido atendimento público quando necessitam. Rapaz, a gente, se for parar para pensar em tudo que a gente paga imposto, desde a água, desde a energia, desde os itens alimentistas que a gente compra, carro, moto, tudo, asfalto, rede de esgoto, é muito dinheiro arrecadado e a gente percebe, eu particularmente percebo que isso não volta para a população. Eu não sei para onde vai esse dinheiro. São milhões arrecadados e a gente não vê esse dinheiro voltando para a saúde, voltando para a educação, voltando para a segurança pública. Eu, sinceramente, não sei para onde vai. O sentimento de cidadão como fica? A gente gostaria que fosse aplicado, que esse dinheiro a gente paga imposto, a gente tenta da melhor forma possível manter os seus impostos em dias, mas o que a gente espera, eu como cidadão, é que esse dinheiro seja revertido realmente em nosso benefício. Então a gente fica frustrado, sabendo que a gente percebe que não volta esse dinheiro para o nosso benefício. Então, assim, é um sentimento de frustração muito grande. Pô, cara, o imposto aqui nesse país é absurdo, velho, absurdamente. Então, isso nós terminamos sofrendo as consequências, em termos disso aí, de imposto caríssimo. Aí fica complicado para nós. Se o governo pudesse baixar, tipo lá no Paraguai, nós não pagamos imposto nenhum. Aqui até uma bala que a gente chuva está pagando imposto, é complicado. E aí a gente vê, como cidadão, você vê esses impostos revestidos nos serviços aí na saúde, na educação. Então, é possível ver isso? Com certeza. Olha, é o seguinte, os impostos que você paga, tudo que você compra, você paga imposto. Então é muito imposto. Você vai no mercado, você veja bem, você vai fazer uma compra, você gasta R$ 500,00, você vai pagar. Só de imposto dá quase R$ 300,00. Então o imposto é muito. E sobre o dinheiro que eles empregam, é muito pouco. É muito pouco, eles não investem, não fazem investimento na saúde. Ou seja, na área da saúde, que é principal hoje, o povo está querendo, né? Eu, principalmente, estou doente, eu estou impostado. Mas eu, graças a Deus, estou sendo bem atendido. Mas só que tem muita gente que, né, que eles poderiam investir mais nos profissionais, né? Está faltando muito profissional da saúde hoje em dia. Então, cidadão, qual fica, senhor Ronaldo? Oi? Qual é o seu sentimento de cidadão com tudo? O cidadão fica sem, com as mãos atadas de pé, né? Sem reação nenhuma, porque você não... Como você cobra? Você cobra e não vira nada? Hoje você vai atrás, não consegue resolver nada. Mas a gente está aí, né? Olhar para frente, ver um futuro melhor. Vamos ver se a troca de prefeito aí se melhora também, né? Se ele ver esse lado do ser humano, né? Que ele prometeu muito isso, então nós esperamos isso dele. Esperança. É, esperança, justamente. Olha, eu acho que são impostos abusíveis, né? E a gente não vê retorno. O dinheiro vai e não volta, ninguém sabe para onde foi. Muito imposto já está aí. Brasil, né? A gente paga muito imposto. E não tem a volta para a educação, saúde. Infelizmente, não tem. O sentimento de cidadão, qual é? É revolta, né? Porque a gente paga os impostos em dias e tal, e quer ver resposta dos governantes e nada. Moço, vem cá demais. Eu não sei se o cidadão de doida vinha expressa também. Porque água e energia, eu estou na energia, eu pago 200 e tanto, água e 300 e tanto. Estou pagando aluguel para eu morar lá dos tantos aí. Imposto caro. E tudo caro. Vai no banco, afinal, demora um ano o atendimento. E aí você tem retorno na saúde, na educação, com o tanto que você paga imposto? Tem esse retorno? Não tem. Educação péssima, segurança péssima. Não precisa de mais segurança. Tomaram como nosso prefeito agora, o Vinícius Luz, toma atitude, melhora para nós, né? Com o Humberto, não está virando nada até agora. Difícil, né? Está difícil. Vê se o Humberto, que o Humberto deixasse a proximidade para o outro mandato, o outro prefeito, o Vinícius Luz, o doutor Simone, melhora o Brasil para nós, emprego para nós, que todos os empregados até hoje, caça, caça, não acha o emprego. Vê se o ex-adio ficar ali, vota de novo para trabalhar na prefeitura.